Olá, se você está nesse vídeo porque você quer conseguir craftar esse dragão que está mostrando na imagem você está no vídeo certo, então vamos lá então começar com o nosso vídeo agora Fala pessoal, eu sou o Dragão de Fogo, galera, o seguinte, estamos começando com mais vídeo aqui de Trove e como você sabe, hoje eu vou ensinar vocês a conseguir craftar o tabletinho que é um dragão cachorro praticamente, é um dragão cachorro vermelho Primeiramente o que você precisa é da mesa de dragões então você vai interagir com a mesa de dragões e vocês vão vir aqui então hatch dragons que é a terceira aba e vocês vão ver aqui os recursos que ele precisa lembrando que ele é um dragão bem carinho, o que você precisa aqui então é de dragon coin, você precisa de 300 dragon coin caso você tenha dificuldade em farmar dragon coin, que seria a moeda de dragão eu vou deixar um card aqui em cima para vocês, lá eu ensino todos os métodos de conseguir farmar dragon coin próximo recurso é Fluxy, Fluxy é o dinheiro do jogo, você pode vender qualquer coisa no mercado que você já consegue Fluxy se você tem dificuldade em farmar Fluxy, eu vou deixar um card aí para vocês lembrando que eu tenho dois vídeos de farmar Fluxy próximo recurso é um corde talismã você vai se perguntar, pera aí, corde talismã, aonde que dropa isso? se você passar o mouse em cima desse corde talismã, ele fala aqui que você pode encontrar raramente lá no Uberset ou menorzinho né então a partir do Uberset para baixo vocês conseguem dropar o talismã lembrando que era um pouquinho chato de você conseguir dropar, mas caso contrário você não queira ficar farmando você também pode comprar através do mercado então se vocês abrirem o mercado, que é o pressionar a letra U vocês vão lá então, pesquisa lá, corde talismã e vocês vão perceber aqui que o valor dele está um pouquinho caro na R$ 600 mil para cima vai lembrando que esse preço pode ficar variando aí você vem aqui, compra o farm também, não sei qual você vai escolher aí depois que você consiga os seus três talismãs você vai precisar de outro recurso que é chamado de Steed Feed ou praticamente ração Steed Feed vocês conseguem através da mesa de jardinagem então vamos lá pessoal, eu vou ensinar a vocês como é que consegue Steed Feed lembrando também que vocês, caso você não queira ficar mexendo com jardinagem você também pode comprar Steed Feed através do mercado então você só vai ver Steed Feed lá que já aparece para vocês, tá? você vai precisar então aí de R$ 6.600 Steed Feed para conseguir craftar esse dragão aí vocês vão se perguntar, mas por que R$ 6.000 e pouco de Steed Feed? porque na verdade, só o dragão ele é baratinho mas você vai ver já como é que é o ovo dele bom pessoal, eu estou aqui então na mesa de jardinagem vocês vão interagir então com a mesa e vocês vão vir aqui na segunda aba que é chamada de Dabler aqui vocês vão encontrar o Steed Feed, ó Steed Feed Seed, que é a semente de Steed Feed ou semente de ração aí aqui vocês vão encontrar os recursos, você precisa de Rick Fertilizer e Sunlight Bubble que seria o girassol provavelmente vocês devem saber com onde pega girassol caso vocês não saibam como é que consegue Sunlight Bubble vocês conseguem através daquele bioma que ele tem um desenho de um girassol e quando você for lá você vai encontrar alguns moinhos, catavento, moinho cheio de Sunlight Bubble é nele que você consegue e o próximo recurso é o Rick Fertilizer vocês vão falar assim, mas tá, onde pega Rick Fertilizer? Rick Fertilizer vocês conseguem na primeira aba, que é Newby então vocês vêm aqui na primeira aba e seria esse aqui, ó só que ele é diferente da imagem, né? é que na verdade você precisa plantar ele aí depois que ele cresce, ele vira o Rick Fertilizer pra vocês conseguirem plantar o Steed Feed, beleza? então vocês precisam pegar aquele lá, plantar isso aqui pra ele transformar em Rick Fertilizer pra depois você usar aqui no Steed Feed, beleza? aí quando você esclarece apenas um, você ganha 10 unidades de Steed Feed aí depois você conseguiu seus 6 mil e poucos, né, de Steed Feed que eu já vou explicar o porquê dos 6 mil e o próximo recurso, ele vai pedir pra você conseguir o Dormante Valiante Dragon Egg se vocês vão se perguntar, mas tá, mas onde consegue ele? então na segunda aba, Dragon Eggs e vocês vão encontrar aqui, ó esse aqui então é o nosso ovo de dragão que a gente precisa então vocês vão interagir com ele e vocês vão perceber que o recurso é um pouquinho mais caro então você precisa, então aí, 5 mil mushrooms, chunky que seria o cogumelo 60 mil de Shapestone, né, que é o minério roxo e mais 5 mil de Steed Feed por isso que eu falei pra vocês que vocês precisam de 6 mil e 600 de Steed Feed porque o ovo é bem mais que o próprio dragão bom pessoal, estamos aqui então, vou apresentar a vocês o dragão cachorro esse aqui então é o nosso dragão, tá? ele é bem bonitinho na aparência, né? é bem estranho, mas vai bonitinho ao mesmo tempo ele tem um olho roxo, como vocês podem perceber aqui, beleza? agora eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele é voando e depois atirando então vamos pular com ele aqui, ó voando com ele já viram a asa de um dragãozinho aqui, né? as perninhas também, ó parece que ele tá nadando e agora vamos atirar com ele então vou tentar chegar um pouquinho mais acima e agora vamos atirar com ele, ó vou atirar com ele, pronto vocês podem perceber então aí, ó o que eu tiro dele então essa aqui é a explosão dele, ó é bem bonitinho parece aquela explosão de cartoon beleza pessoal? então é isso se vocês gostaram do vídeo deixe seu like se inscreva, se compartilhe com seus amigos deixe um comentário e até isso então obrigado por assistir até o próximo vídeo e até mais fui! e aí